Não tenha dúvida que a classificação nos alegra muito, mas todos vocês me conhecem, o quanto eu sou muito transparente, sincero, não fizemos uma boa partida, não posso de forma nenhuma tapar o sol com a peneira, não estou satisfeito com a atuação da equipe, tivemos muita dificuldade, tenho que valorizar o Madureira, realmente que jogou muito bem, mesmo a gente fazendo uma partida ruim, o Madureira fez uma grande partida, precisa ressaltar isso, a gente não conseguiu, principalmente no segundo tempo, encaixar a marcação, a gente não construiu o nosso jogo como vinha fazendo, em saídas com toques de bola, aproximação dos jogadores, passando de pé em pé, a gente acabou se desfazendo rapidamente dessa bola, e é uma responsabilidade minha como treinador detectar o que aconteceu para que a gente possa melhorar, mas dizer que uma classificação não se constrói com um jogo, ou com um jogo ruim como foi hoje, ela se constrói com vários jogos, com um campeonato, então esses jogadores estão de parabéns por um todo que eles vêm realizando, eu procuro sempre enxergar algo de bom diante de uma situação ruim, adversa que eu digo em termos técnicos e táticos também, mas é preciso ressaltar essa entrega dos jogadores, mesmo nos momentos mais difíceis, que foi o que aconteceu hoje, e nós construímos, mais uma vez falando, nós construímos uma classificação durante todo o campeonato, temos um jogo do Fluminense amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer, pode ser que a gente chegue com a vantagem do empate ou não, o mais importante é que a gente está classificado e a gente pode ir em busca também da primeira colocação. Então, vamos lá, vamos lá.